E não tem como a gente estar em Almas, capital do ouro, sem falar um pouco da história e sem falar um pouco de aspectos importantes para a consolidação dessa cidade que hoje desponta no sudeste do Tocantins. Aqui do meu lado, o ex-vereador, ex-prefeito ainda lá em 89, aqui de Almas, Goiany Barbosa, jornalista, um cara que faz parte da história do Tocantins, pioneiro e embaixador da feira. Eu achei interessante eles terem criado essa questão de embaixador, Goiany, porque você foi, segundo o pessoal da feira fala, a grande força para conseguir atrair parcerias e recursos para a consolidação da agro-sudeste, não é isso? Maju, eu quero cumprimentar você, sua equipe toda, vou se deslocar de tão longe e montar aqui toda essa estrutura de comunicação para falar para o Estado todo. A gente só tem que te agradecer por isso e que Deus possa estar iluminando você nesse trabalho para que esse trabalho possa crescer e propagar ainda mais tão importantes notícias que a gente tem visto através do Gazeta. E quero dizer que é uma felicidade muito grande porque a gente está na nossa terra, na nossa cidade, onde eu nasci. Quando eu nasci, acompanhei o crescimento da cidade e até pouco tempo a cidade era uma e hoje a cidade é outra. O salto, o desenvolvimento conquistado é fantástico. O título que me deram de embaixador da feira não foi só o título de embaixador, porque você tem um compromisso de correr atrás, de buscar recursos, de movimentar toda a estrutura de governo para que pudesse fazer tudo isso que está sendo realizado aqui. Então, foram seis meses de muita correria e eu tenho aqui que fazer um agradecimento especial à Assembleia Legislativa, porque a gente quase não falou sobre isso, mas é importante ressaltar que muitos deputados colocaram emendas e essas emendas é que vão fazer com que a gente tenha condição de ter bons shows aqui, toda uma estrutura para isso e ajudar também na viabilizar a própria estrutura da feira, porque é muito cara, você está vendo aí que não é fácil. O governo do estado abriu as portas, nós não temos nada o que dizer de órgão nenhum e para nós a felicidade está aqui hoje a Secretaria da Mulher participando da primeira vez, também porque é a primeira vez que nós temos uma Secretaria da Mulher. Então, está aqui a Secretaria da Mulher com curso, com emissão de documentos, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Esporte, que nunca participou, está aí. A Aura Minerales, o presidente Mauro Mota, que é o presidente da Agência de Mineração do Estado, está presente aqui também, até porque a Aura Minerales hoje é um marco nosso aqui do Estado de Tocantins, de Almas e da região Sudeste, essa grande multinacional que está aí abrindo perspectivas interessantes. Então, assim, é um composto todo de pessoas que estão acreditando nessa feira, a sétima edição, são expositores que estão vindo de Goiás, estão vindo da Bahia, estão vindo de Brasília e de outros estados, até do sul do Brasil, e estão expondo aqui porque já sabem que é uma feira que consolidou. E tem tudo para consolidar ainda mais, consolidar ainda mais, Maju, à medida que a gente assuma compromisso de fazer com que toda uma estrutura é capaz de estar funcionando como se deve numa feira de importância, como essa. E o governador do Estado, Wanderlei Barbosa, esteve ontem aqui, assumiu mais compromisso, e ele acha que essa feira pode ser um modelo para outras feiras que possam ser, vamos dizer assim, criadas em outras regiões, ele vê isso como um modelo, sabe que está dando certo, e a gente não tem dúvida de que a gente vai contar aí, nas outras edições, com o governo, a Prefeitura Municipal, através do Vaguim, o Vaguim é esse grande parceiro, um cara visionário, que enxerga longe e que está presente em tudo, em tudo da cidade. É um cara que tem um olhar para cá, para lá, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento da cidade. Enfim, então a feira tem tudo para consolidar por isso, porque nós temos apoio do Estado, nós temos a iniciativa privada, nós temos a Assembleia Legislativa através dos parlamentares, nós temos uma Prefeitura que tem compromisso. Então agora, é um pássaro que está voando em céu de brigadeiro. Falando em voando, uma grande demanda ganhou uma sinalização do governador Bandeleu ontem, que é um movimento também encampado por você e outras pessoas, você que já esteve em Brasília buscando apoio da bancada, que é a pavimentação da ATO 040. Vocês estão animados com a possibilidade dessa pavimentação desse trecho, depois do governador ter dito que vai ser uma das prioridades? Sim, Maju, a ATO 040 vai ser uma rodovia de tamanha importância para não só a região, mas para o Estado como um todo, porque você vem da Bahia, você vem de Goiás, você está nessa região aqui, você chega a Palmas com uma diminuição de cerca de 40 quilômetros de rodovia, de trecho. Então, vai ajudar a integrar a região do Jalapão, que isso é muito importante, e quem vem de lá, a integração com as Serras Gerais. Então, é importante, nós temos no caminho aí, empresas que estão instaladas de grande porte, como a Piracema, que é uma das maiores empresas do pescado de peixe do norte do Brasil, a Tamborá, que é uma das maiores do Brasil, que com certeza vai entrar logo em operação, porque estão em negociação. Então, é uma região do agronegócio muito forte. Então, assim, essa rodovia, que já tem um projeto pronto, é bom que se diga isso, ela já tem um projeto pronto na JETO, eu li, inclusive, parte deles, são mais de 100 páginas de projeto, e o governador Vanderlei assumiu o compromisso em campanha, e pós-campanha ele está reafirmando o compromisso do asfaltamento dessa teoria. Hoje, qual que é o recurso que é necessário para esse projeto? Olha, Maju, são 93 quilômetros de rodovias, as obras de arte estão orçadas aí em 25, 30 milhões. Então, essa obra deve ficar aí em torno de uns 130 milhões de reais. É a união de esforços da bancada do Estado. Mas é isso, meu amigo Eni, muito obrigada, parabéns por você ser embaixador dessa feira, sabemos que teve todo um trabalho de articulação política encampado por você, que é um cidadão almense, sempre teve orgulho de ser daqui de almas, está lá em Palmas, em várias frentes, mas nunca esquece as demandas de almas, viu? Não podemos esquecer que essa feira também, ela existe, por causa de um personagem chamado João Filho. Esse rapaz, eu vou te falar, eu nunca tinha visto uma pessoa com tamanho audácia, competência e compromisso com um projeto. Então, nós devemos isso ao João Filho também. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Bacana. A gente fez um material especial com o João Filho, onde ele fala da origem, como tudo começou, da ideia de um dia de campo que chegou ao Agro-Sudeste. Acesse o conteúdo que está aí também no nosso YouTube. Gueni, um abraço para você, muito obrigada. E você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ter notícias, tem que ser verdade, que é o jornalismo perto das pessoas, pautando os tocantinenses de norte ao sul do Tocantins. Um abraço.